Juiz destacado IH Tribunal Distrital OICU se sedou que IH Residencia não é seguro. Juiz de Florencia Freitas vai heretar a segunda-feira de atetem. Juiz de cirurgia de serviço vai fazer uma análise de uma decisão. Caso de crime civil não é registrado IH Tribunal Primeira Instância. Juiz de cirurgia de serviço vai heretar a segunda-feira de atetem. Juiz de cirurgia de serviço vai heretar a segunda-feira de atetem. Juiz de cirurgia de serviço vai ser um momento de atetem. Juiz de cirurgia de serviço vai ser um momento de atetem. Nós somos uma comunidade de Sérano Uma, e nós temos que fazer isso. Não é que eu possa fazer o serviço no tribunal. Agora, os péssicos são muito mais riscos, e nós estamos. Agora, nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. O que você tem que fazer com a lei? Os seus filhos são tão feitos... e a gente se senta. Quando ele assistiu, a gente não fez isso. Não foi a lei. Mas a gente estava com isso, porque você não fez isso. A gente estava em prisão, e se deu uma decisão no tribunal. Então, eu não. E eu não sabia que a gente estava fazendo isso. E mesmo que a gente estava segurando, eu não sabia que a gente estava fazendo isso. A comunidade não é a comunidade, mas a comunidade é a gente. A gente precisa ter uma residência, a gente precisa ser digno a gente. A gente precisa ser digno e mesmo segurança para a gente a nossa integridade. Então, a gente precisa ir. E antes da vida, a gente não faz o livro. Mas, antes da vida, temos a gente que a gente tem a... Se a gente for a justiça, a gente não vai sair da vida. Também a juíza Florencia é o subpresidente do Tribunal de Recursos. Há todos uma atenção sobre a preocupação aqui. Entretanto, o fato de a juíza será o Tribunal Distrito da Loicusi. E a relação à reabilitação do União não dá um atingir a 1% do ritmo no recém-rua. Diretor da companhia, o governo do União do Pessoal da LDA, Lourenço Kefi, o governo do Tetele, o governo do Tetele. Projeto é, lá o tarde, tem o problema de mobilização de equipamentos. O projeto executa o valor do orçamento do dólar americano reunido no recém-rua. A tua sítio, o aluno recém-rua, a duração do serviço fulantolo. O seu ecu-se exige o nome do Tetele. O seu ecu-se exige o nome do Tetele.